bom dia boa tarde e boa noite pessoal hoje eu vou fazer um vídeo explicando para vocês aqui fazer um tipo um tutorial como colocar os pontos de venda eu deixei essa base esse mapa aqui uma base um mapa teste você vê que nesse mapa tem algumas coisas dentro já pronto para medição tudo que tem dentro desse mapa que pode ser ser deletado entendeu vai ficar questão de vocês a esse mapa que acho que ele dá a média de uns 70 mega tudo que precisa grande o mapa está aqui dentro e aí assim que ele quer usar essa base a base que ele que não quer usar a não quer usar essa base pode importar as coisas aqui e mandar pra lá e ter outro mapa só que assim a questão que vai funcionar não garanto muito não porque eu já fiz um teste fazer uns um par de base aqui já não funcionou entendeu essa aqui eu garanto entendeu pode ver que ela fazendo a teste aí vou explicar certinho para vocês aqui eu vou tentar somar mais breve mais rápido possível para a explicação esse não o vídeo vai ficar muito longo que é um negócio muito muito complexo aí eu vou explicando vocês os detalhes entendeu e vai ter um macete entendeu no longo do vídeo aí então por isso que eu falo assista o vídeo inteiro é se causo se existe um vídeo inteiro não entendeu algumas partes alguma parte deu problema no seu seu mapa deixa na descrição do vídeo aí que a gente tenta ser responder mais mais rápido possível entendeu pode ser que eu faço também que é outro vídeo explicando o problema que você teve entendeu então vamos lá mas aqui a fazer uma base entendeu fazendo teste deixe só o nome assim você fica mais fácil é outra coisa gente quando vocês for fazer o mapa que nem isso aqui que tem ó os pontos de venda tudo que você pode pôr o nome da ponto de venda seu você não pode modificar esse fs19 e sempre deixando underline tem um espaço em vez do espaço da underline entendeu em esse ffs19 tem que ser maiúsculo jeito que tá aqui underline fazenda entendeu teste nem tá aqui tá vendo tem que sempre deixar essa parte aqui você tirar isso aí o jogo não vai funcionar e vai dar uns bugs mas vamos lá que é uma fazenda de teste eu vou abrir ela só pra você ver que não tem nada dando o mapa o mapa tá vendo eles aqui é um mapa padrão tem esses duas esses dois item aqui é que vocês não podem deletar deletar as vendas não vai funcionar entendeu o que que é os pontos de venda tá vendo aqui são os pontos de venda são um dois três quatro cinco seis sete oito tem oito tem oito pontos aqui só que esse lá na estação é o calcário e esse lá na estação um eu coloquei a água entendeu para ser mais fácil para posicionar a água e os outros são tudo ponto de venda entendeu no mapa tem mais tipo ponto de venda mas eu usei o original então já vou deixar o o game pronto só preciso usar entendeu e que o xml são todos os pontos de venda esse gás estação aqui ó esses dois aqui eu deixei entendeu não tem necessidade não deixei aqui porque não perde nada também dois cabais entendeu e os e os os xml do do próprio mapa aqui dentro entendeu então foi deitar é fácil entrar aqui de tá aqui entendeu é pra mim fica mais fácil deixar tudo junto assim e esse estilo extensão a quando a gente tira ele dá erro dá um erro no no log do do mapa então o conselho deixar também entendeu se tirou ele vai aparecer lá que o ciro extensão não tá ativo não sei porquê mas aparece entendeu os outros aqui é tudo original esse daqui entendeu e aqui é os pontos de venda são um dois três quatro cinco seis sete oito nove que são os pão de vendas por cá já aquele os local do pão de venda seu nome pão de venda o bares todo mundo já sabe que já tá o nome escrito aqui e o o do chip né que a lasca de madeira os outros aqui são tudo pão de venda mesmo normal o que que tem esses pão de venda com tudo tudo que você pensar para lá para vender a qualquer área deu o extrume semente talvez você compra semente é mais não tem você vai fazer com elas tudo bem se eu uso mas pode vender também se quiser entendeu então tá tudo escrito aqui ah mas eu quero mudar eu quero deixar minha minha fazenda com um ponto de venda só de de batata entendeu você vai lá você deleta tudo esses outros aqui entendeu você clica aqui deleta eles entendeu o que você quer você colocar dois ele vai ficar um preço maior maior e o local de modificação de nome é esse daqui tá vendo já deixei aqui pra pessoa não se perder no no coisa é só esse gente se mudar esse de cima aqui não vai funcionar é só esse daqui por isso que eu falo tem que ser complexo só esse daqui entendeu a você vai ver que eu deixei tudo eles no com o nome é do xml porque que na hora que você tá lá dentro lá mais fácil fazer se pega papelzinho anota lá o nome lá a tal lugar é é grande estátione entendeu estátione daí que acontece entrar lá e você sabe onde que tá qual que é que vai modificar entendeu então esse daqui só isso aqui vai modificar mais nada se me chamar alguma coisa aqui aí dá b o é só que o tipo de cultura que vai deixar para vender e o preço e o nome só entendeu qualquer coisa vocês pergunta aí que eu respondo entendeu eu vou voltar para deixar normal que ela tá vendo que tem tudo que você pensar tem aqui é porque que tem duas sugarcane porque eu tinha testado assim não funcionou eu testei assim com a letra minúscula não funcionou põe os dois funcionou agora não sei porque aqui também mas não ocupa espaço nada então deixa o jeito aí beleza vamos sair vamos voltar onde estava lá aqui a todos esses daqui é é algum item de venda tem coisa de venda dentro tudo a mesma coisa o bales aqui é diferente né que é só as questões de grama palha essas coisas e aqui é a lasca de madeira entendeu então já deixei o nome assim aqui é o preço e beleza você fala mas cadê a madeireira que a torpa vendedor é a original do mapa vai usar aquela original entendeu é que ela não muda naquela não tem coisa não tem nada então não tem problema beleza acho vocês aqui não mas aqui não é isso aqui o select station 3 esse daqui ó o 3 no meu mapa estava escrito textil porque ele vende o algodão e a lã entendeu aí aqui seis trabalho a gente se quiser quiser põe um ponto de venda que compra isso aqui também se você copia aqui ó copiar e vai lá para o no 4 não dá um enter aqui na frente ó cola cola entendeu vai ser certa só que se deixar fora sem lida do b o e aqui se deixa sem espaço não pode ter espaço pronto ele vai vender o a lã entendeu como não vai deixar hoje não então beleza essa questão aqui é não tem muito muito problema não e outra coisa gente vocês podem ver que eu uso o notepad mais mais porque é essencial para você usar deixa eu mostrar para vocês quando vocês forem editar moddesk entendeu eu deixei padrão ó aqui vocês não mexam não mexe nada a única coisa que você mexe é o nome da fazenda aqui você pode mexer pode mexer para fazer o que vocês quiserem entendeu você pode ver quando eu seleciono um ele seleciona tudo com os mesmos nomes tá vendo aí eu clico aqui ó ele vai marcar aqui perto substituir se eu quiser substituir por fazenda ip vamos lá ip lá substituir todos ficou tudo com fazenda ip tá vendo por isso que eu falo é bom usar esse daqui é notepad vai mais por causa daqui tem vezes fazer no notepad normal do jogo tem só que dá mais trabalho do windows mas dá mais trabalho entendeu tô falando meio rápido gente porque senão o vídeo vai ficar grande entendeu porque a questão aqui ó o item aqui que é o a jogada entendeu aqui é a jogada que que dá dor de cabeça pra quem edita mapa aí que faz mapa aqui é o seguinte vocês podem ver que todo todo o nome todos os objetos que tem no mapa tá aqui ó tá vendo aqui depois o que é isso aqui isso aqui é um ponto de venda tá vendo um ponto de venda aqui por isso que eu falo vocês não podem mudar o nome do xml vocês podem mudar só lá dentro o nome da da coisa se mudar aqui onde que ele vai procurar não tem aquele nome entendeu ele vai ficar doidão então é o seguinte ó aqui ó fazenda FS39 fazenda test aqui é o nome do mapa vai pôr o nome do teu mapa isso pode ver que quase todos tem quer dizer aqui ó também que eu falei que eu usei o original isso aqui é gasolina tá vendo é o oposto entendeu mas pode ver todos tem ó olha lá ó aqui ó então vocês vão modificar só aqui por isso que eu falo tente usar o note pede mais mais é mais complicado mexer pra quem não tem experiência mas pra quem tem uma certa experiência sabe trabalhar com todos os itens que tem aqui entendeu e outra questão que nem eu tava falando lá quando ele vai ler da onde que ele vai tirar os pontos de venda ele vai ler aqui que é o mod tá vendo mod aí ele vai ler que é o mod do farm 19 que nem eu falando pra você que não pode modificar aqui e o nome da fazenda daí que que ele vai fazer na hora que você abrir o jogo ele já vai procurar o que é mod que ele vai na fase de mod depois ele vai procurar o nome da fazenda começa com o farm 19 então ele vai procurar direto com o FS19 e o nome da fazenda entendeu aí o ponto de venda por isso que eu falo gente isso dá muito trabalho tem hora que a gente ponha não aparece os pontos de venda tem hora que a gente não faz nada aparece de repente entendeu sempre tem alguns casos que acontece algum erro que se você por exemplo vai modificar aqui e tira esse abençoado aqui já era você vai entrar lá não vai aparecer nada vai estar tudo zerado outra coisa ah mas o meu não tá aparecendo o que eu tenho dentro do silo meu gente olha aqui deixa eu procurar um aqui que é da fazenda mesmo tá vendo esse nome aqui agro fico olhando aqui tá zero beleza seleciona um ele seleciona todos agro zero quer dizer que é o tempo do que tá o trem lá funcionando no seu mapa aí aqui vai estar escrito farm id vamos lá procurar uma coisa que tá fazendo aqui tá vendo ó isso aqui é o eu vou deixar esse aqui também o animal quer dizer que é o ovelha ó farm id 01 entendeu farm id 01 beleza aqui tem a vez aí se tiver zero não é seu entendeu se tiver zero não é seu se tiver 1 é seu então o que acontece ah então eu tenho que deixar tudo não ah o ponto de venda aqui vamos pegar um aqui um ponto de venda aqui esse aqui não é esse aqui não é esse aqui é um ponto de venda tá vendo ó esse aqui é um ponto de venda vai vender todas as procreadas que tem aqui suas culturas beleza onde que ele tá aqui zero ele não é seu você vai lá pra você vender as coisas nele mas ele não é seu ele é do mapa mas não é seu entendeu o que que você quer que você seja dono você tem que pôr 1 aqui entendeu então beleza aqui então é fácil não tá funcionando vai lá ver aqui ah viu meu meu cavalo não tá funcionando aí você vai procurar lá é e agora onde que tá é tanta coisa pra você procurar mas vamos lá ah não tá funcionando uma vaca tá mais fácil aqui ó uma vaca aí você vai lá você vê lá ah mas o meu tá zero se tiver zero aqui se põe um não é zero ou um não é um põe um um ele tá funcionando beleza outra coisa aqui vamos vou explicar aqui depois eu entro no jogo vou mostrar pra vocês um ponto de venda vamos lá esse ponto de venda aqui aqui ó posição tá vendo posição é a posição é a posição do mapa onde que vai ficar no mapa o ponto de venda se você colocar aqui zero espaço zero espaço zero que que ele vai fazer ele vai ficar lá no centro do mapa pra baixo da terra porque ele tá na posição zero entendeu ele vai estar na posição zero zero gente pode ver qualquer coisinha que você mexe errado ele fica vermelho tá vendo por isso que eu falo notepad mais mais é mais é mais vantajoso nessa parte que ele mostra o que tá errado entendeu ah vamos lá zero 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 você não pode deixar assim a posição zero 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 não tem que ter espaço entre os números zero zero que nem eu fiz aqui tá vendo ó aqui a rotação como ele é um número inteiro então ele vai ficar cento e oitenta ponto zero 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 né depois espaço menos noventa menos cento e oitenta entendeu tem hora que a gente tem que esquecer isso aqui lembrar que tá na frente alguns pontos hein gente então vou explicar pra vocês aí também aqui vai ficar nessa posição entendeu vocês vão ver eu vou colocar ele por exemplo aqui cem o do meio sempre do meio é a altura do solo ah mas como que eu vou saber a altura lá dentro do mapa você vai saber eu vou mostrar pra vocês aqui é a altura cem beleza aqui é a posição pro lado direito e aqui pro lado esquerdo entendeu ah mas se tiver pra frente e pra trás não daí vai depender aqui ó entendeu direita é esquerda e direita se ele tiver na posição que nem ele tá aqui aqui vai ser os contrários aqui ele vai ser a a direita é a direita e a esquerda então vai lá no mapa vocês vão saber como que vocês arrumam isso aqui entendeu entendeu vou sair daqui vou entrar lá vou salvar e esses aqui então não tem isso porque vocês só muda o nome não precisa me chamar em nada entendeu o vídeo já tá com 17 minutos tem que ser rápido porque o negócio aqui é complicado que nem eu tava falando ó as texturas aqui são tudo os pontos de venda agora eu vou entrar dentro do mapa vou mostrar pra vocês esse mapa que eu vou tá liberando junto do jeito que tá aqui vocês ah ele já tá com todos os pontos de venda no local lá entendeu físico vocês vão ver aqui é o mapa tá vendo todos os pontos de venda físico tá vendo esses pontos de venda é o original do mapa ah mas eu eu não quero não quero deixar eles não quero nada dos aqui que tem aqui não gente isso aí é critério seus é só vocês deletar tudo tem aqui tem aqui aqui ó você pode deletar que não vai influenciar em nada no jogo você pode deletar e não precisa excluir nada no no jogo em si só que dentro do jogo mesmo assim ó do diante editor esse aqui não pesa nada no seu jogo esse aqui é do mapa original entendeu então ele tá puxando o que você tá vendo aqui ele tá puxando de lado seu jogo instalado entendeu então que nem eu já falo reflito muitos o jogo não funciona porque ele não consegue saber onde que tá instalado seu jogo que nem como quem compra da steam o original alguma coisa assim ele sabe onde tá instalado porque na hora que você vai a instalação já tem um local específico pra ele entendeu aqui que nem eu tava falando aqui você pode deletar qualquer um desses itens que tem aqui aqui agora vamos lá vamos lá na questão o que que vocês podem deletar aqui gente só localização entendeu ah mas eu não gostei dessa água você clica em cima e deleta não tem problema nenhum não também é a mesma coisa do jogo aqui tem uma borda também a proteção ali também tem a proteção aqui tem uma proteção aqui tem uma proteção aqui tem uma proteção eu gosto de deixar essa proteção entendeu esse mapa que eu uso pra fazer teste pra mim ver os mod como é que tá entendeu por isso que tem essas lavouras tem essas coisas aqui você pode ver que aqui não tem casa entendeu ahn não tem pô de venda local nenhum né não tem pô de venda do local nenhum é você pode vir aqui quer ver achar um lugar de venda aqui tem aqui vamos no BGA pode clicar aqui ó não vai aparecer nada tá vendo vai aparecer só água não vai aparecer nada pode clicar aqui ó ó não vai aparecer nada o que que muda é no farm 17x19 19 você ia lá colocava um tinger embaixo um negócio assim e boa entendeu isso aqui não é isso aqui é um o fundo ó a gente pode acontecer isso aqui viu o mapa que é de teste então vou tá liberando do jeito que tá aqui eu não vou tirar essas coisas aqui não pra vocês pra vocês terem é só apertar pra você vim aqui ó ah eu não gostei do BGA só que o BGA gente que eu tô liberando esse mapa é isso aqui padrão é isso aqui entendeu vocês quiserem dar isso do jeito que eu explicar pra vocês aí vocês faz e a loja também aí vocês podem deletar ahn o que que vocês fazem vem aqui ó fecha tudo clica ali localização abre ele que vai tá tudo fechado assim pra vocês ó tá vendo tá tudo fechado assim ó tá tudo fechado assim ó tem um trabalho quando eu montei isso aqui mas hoje eu não uso mais eu uso só pra fazer terras alguma coisa assim entendeu alguma coisa diferente que eu quero fazer eu modifico aqui ahn o que que vocês fazem ah Carol exclui isso aqui mas só que ele exclui tudo não quero deixar picado assim não pra não ficar coisa perdida no meio que vocês não enxerga vocês clica nele tá vendo ele vai abrir a aba clicou aqui ele vai selecionar tudo então delete acabou não tem nada aqui ó tá vendo não precisa fazer mais nada deletou assim acabou ele não vai ficar salvo no jogo nada entendeu mas que eu vou lembrar pra vocês guardar ele aí é qual eu vou explicar pra vocês como apanhar os pontos de venda agora a gente é um uma hora vocês tem que ter um pouquinho de de noção de de alguns detalhes aqui entendeu eu vou apanhar um ponto de venda deixa eu ver um ponto de venda vou colocar um ponto de venda aqui ó esses pontos de venda meu gente não tem nada é como fala ah agora esqueci o nome do trem que descarrega ah agora agora não lembro mais vou colocar um aqui só pra vocês terem uma base uma ideia vou entrar no jogo e vou mostrar pra vocês entendeu vou importar vamos lá vou lá vou lá file file import eu vou importar direto da fazenda tá vendo que já tá certinho aqui ó ó vai tá assim se usar um Windows 10 né você vai lá área de trabalho e eu faço assim né vou pegar direto do mapa teste tá vendo fazenda fazenda teste mapa lá textura e vou lá no primeiro pegar esse primeiro aqui deixa eu ver eu não lembro qual que tava lá mas vou pegar qualquer um aqui pegar esse primeiro aqui ele vai aparecer aqui tá vendo beleza ctrl b ctrl b ctrl b ctrl b ele vai aparecer lá tá vendo aqui você puxa porque tá fora o trem aqui tá fora agora quando eu fiz não sei que cargado que eu fiz mas não vou mexer com isso agora não todos os mapos eu faço assim tá certo tá vendo a posição aqui vai ficar um ponto de venda não é silo gente é venda entendeu ponto de venda beleza tá aqui o ponto de venda posicionado aqui vai ver se vai funcionar entendeu tá beleza tá aqui tranquilo ó agora vou mudar o silo importe ó silo é diferente em ó presta atenção não vou pegar do mapa que aqui não tem silo tá vendo aqui não tem silo o silo o silo tá onde tá lá onde está instalado o jogo presta atenção e eu tenho conversado com o Andrade e eu tenho que falar pra ele vou ensinar a importar do original e do hum como se diz modificado arquivos de programa steam aí do steam 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 app colon aí eu vou procurar lá farm 19 abriu farm 19 data percebe 3 percebe eu sou péssimo mas vamos lá eu vou procurar lá o que que eu vou procurar o silo onde que tá o silo silo tá aqui deixa eu ver silo 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 eu não lembro quando tá o silo eu quase não uso aqui silo vou importar o smart deixa eu ver qual que é mais grande do large large importante aqui também tá vendo aqui bonitinho onde que ele tá que nem eu falei pra você ó olha aqui ó zero 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 devia ter posto a bolinha no mouse também vamos lá onde que ele tá onde que ele tá aqui beleza vou colocar ele ali cadê o sede sede aqui sede ctrl b eu quero que ele fique certinho aqui nessa posição eu quero que ele fique aqui pra carregar e aqui pra descarregar a sua parte mais livre beleza vou girar ele vou girar ele presta bem atenção já tô girando ele tá vendo aqui ó onde tem essa atributos aqui ó onde tá rodando o mouse aqui o que que ele tá aqui quatro eu deixo zero tá vendo ó zero pra ficar reto alinhado né vou puxar aqui puxar aqui tá vendo vou deixar muito certo não só pra ter uma base ó aqui beleza vou pegar a casa também vamos pegar uma casa ah lembrando gente altura entendeu altura vamos deixar a altura certa tem que selecionar tudo em gente ó silo altura tá altura boa tá boa tá boa vamos esconder ó pra não ficar voando entendeu beleza tá aí chique bola chique 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 vamos lá vamos pegar agora uma casa file import vamos procurar uma casa casa tem que ir lá no DE gente o mapa é DE DE farm bullying vamos pegar uma casa normal sem coisa qualquer farmhouse fazer aqui mesmo farmhouse vamos colocar a casa aqui control b aí boa deixa eu ver se tá certo a garagem tá virada pra cá então ó rodado bichinho aqui vai põe a menos zero aqui é menos né tá girado dos contrários vamos puxar aqui boa ó gente é só o que tá lá o que cês for importar aqui fora entendeu ah tô aqui no mapa quero importar um barracão aqui entra no jogo compra o barracão joga em qualquer lugar do mapa qualquer lugar sai do jogo salva e sai do jogo aí que cê faz o que? pega aquele ingame que cê salvou renomeia joga na pasta aí critério seus entendeu que eu vou ensinar só pra cês fazer aqui barracão não vai ter barracão não vai ter nada esse ingame que eu tô deixando aqui pra cês é só com isso beleza só com os itens que vai necessitar do jogo que nem que que é o BGA o que tá aqui entendeu os animais já vou deixar todos os animais tudo tudo aí pra cês não vou posicionar cês posicionam aí senão vou perder muito tempo posicionando aí cês vai treinando nesse mapa aqui pegou prática cês faz outro entendeu aí cês conseguem aí mais ou menos lidar com o xml pra poder aparecer aí beleza então vai tá aqui ó o que que eu vou fazer aqui aqui ó gente a posição altura posição a posição dele aqui a rotação já tá marcado aqui a rotate são as rotação entendeu esse aqui é a escala que cê quer deixar mais mais pequeno mais grande entendeu isso aqui a gente não mexe não mexe que não adianta nada depois vou mostrar pra cês o que que a gente faz então tá aqui beleza agora eu vou fazer o que agora eu vou abrir o onde fica o itens entendeu default itens vou abrir isso aqui o notepad++ lembra vou minimizar aqui pra mim ter a visão dos aqui ó entendeu a visão vou ter a visão aqui e vou ter a visão daqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu põe aqui pra mim ter a visão daqui pra eu mostrar pra vocês eu vou na casa ó tá vendo casa house então vou procurar casa a casa aqui a house o que que eu faço vem aqui copia copia aqui ó farmhouse copiar vou procurar aqui eu uso sempre pra copiar eu uso assim vou lá vou dar isso aqui vou colocar aqui colar contar localizar onde que ele vai vai aparecer a casa pra mim aqui tá vendo já por isso que eu falo eu posso usar assim então isso aqui é a casa ó aqui tá esse valor né tá esse valor aqui tá vendo menos 395 e o zoom então vou por esse aqui primeiro esse copio copiar gente né colar se colar aqui ele sobe entendeu vamos lá colar beleza 100 que é a altura beleza que é o padrão que eu deixei esse mapa aqui é a outra posição copiar colar então lembrando 60 255 100 e agora o 235 aqui ó o jeito que tá ali gente ó colar boa tá vendo aqui quando você abre o jogo vai estar nessa posição mas não vai estar na mesma rotação lembrando não vai estar na mesma rotação deixa eu aumentar isso aqui minimizar tá fora ó a gente vai assumir um pouquinho mas já vou aí os dois monitor então ele fica pra cima e outro fica pra baixo então beleza aí ó agora aqui é a posição aqui que ele vai ficar ó copiar qual posição isso aqui eu não gosto nem copiar isso aqui eu ponho direto aqui tá vendo ó pode ver que o meu tá assim ó isso aqui tá vendo tá assim então o que que eu uso fazer eu clico aqui eu ponho menos 180 menos 18 né como já tem um zero aqui e aqui menos 180 que nem tá aqui tá vendo ó esses dois menos 180 menos 180 aqui menos 180 menos 180 ah mas esses quatro zero esse quatro zero é nulo só que quando você vai por uma posição tem que ter tá vendo tem que ter que nem aqui tá zero então aqui né deixar você pode deixar assim zero boa entendeu salvar ó aqui você salvei beleza agora feio um salvo agora eu vou procurar o silo ó silo então vem aqui copio vou lá no notepad clico aqui em cima e vamos procurar só tem um beleza localizar onde que ele vai estar vai estar aqui beleza olha lá o silo original esse silo hein gente não tem nada modificado só o quantidade de coisa que tem aqui dentro mas vamos lá ah aqui o silo ó aqui ele tá tá fácil de mexer em ah vou mostrar pra vocês aqui menos dezoito ponto 3,8,2 3,8,2 vem até ponto não é vírgula hein cem como não tá cem ó tá vendo não tá cem copio vou lá e colo colar vem aqui duzentos e pouco copio vou lá e colo beleza ó gente aqui ó posição entrou no mapa já vai ter escrito posição rotação não tem como errar entendeu não tem como errar não entendeu a primeira vez veja de novo o vídeo até você conseguir aprender entendeu aqui ó gente tá tudo exato só o de cima que é 180 não é menos 180 então o que que eu faço lá e tiro menos boa entendeu não mexer mais em nada ele sempre quando você termina de fazer alguma coisa aqui ele vai marcar aqui ó porque porque você tá mexendo no mapa entendeu tá mexendo no mapa qualquer coisinha que você fazer errado aqui meu já era não vai funcionar entendeu vou lá e salvo o silo já tá na posição certa e na rotação certa beleza agora vai no ponto de venda qual que é o ponto de venda esse daqui seleciono ele copio e vou procurar ele aqui notepad clique aqui colar colou contar ele vai ler dois localizar boa ele vai tá aqui tá vendo agora vamos lá e ele vai ser isso aqui beleza é vou selecionar isso aqui que é o translate 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 né e vou colar aqui ó colar que isso aqui é a posição que vai ficar colar vou lá pego isso aqui copio copia 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 coloca pode ver que eu tô fazendo embaralhado só pra vocês terem uma noção porque a altura tá certo aqui ó olha lá 100 100 beleza agora é a rotação tá vendo que aqui ele tá 0000 então o que eu faço não tem esses pontos aqui como eu não só tô mudando ele aqui não tem necessidade de eu tirar tudo ou ou pôr só 0 ou senão eu posso pôr só 0 entendeu mas eu faço assim vamos lá melhor vou deixar só 0 só pra vocês verem ó ó gente lembrando tem que ter espaço de um pro outro tá vendo aqui não pode ter espaço e nem aqui não pode ter espaço só entre os números entendeu e na rotação mesma coisa aqui não pode ter espaço aqui também não pode ter espaço só entre os números aqui espaço é por vírgula tá vendo por ponto beleza então agora vai entrar no jogo salvei beleza tá salvo aqui que que eu faço vamos lá o que que eu vou fazer aqui sabe o que que eu vou fazer com essa casa com essas coisas que tem aqui eu vou deletar porque isso eu não uso mais acontece o caso de me salvar porque quando eu tô fazendo um mapa novo eu salvo ele assim o que que eu faço eu abro uma pasta com um nome específico que não ele não vai conseguir ver a posição onde que ele tá essas coisas pra que pra me deixar salve ou se não eu importo tudo eles pra fora do jogo do mapa pra depois eu eu saber a posição certa pra mim fazer o novo em game entendeu os pontos de venda beleza então vamos lá ó aqui 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 deletar ó agora você pode ver que não tem nada aqui mais o que que eu vou fazer vou sair não vou salvar porque não precisa eu não mexi nada entendeu aqui vamos lá vamos mostrar pra vocês tá vendo que eu mexi aqui ele tá piscando aqui porque eu não fechei ele aqui mas ele já tá salvo quando tá assim ele já tá salvo aqui ele tá na posição correta beleza que eu não vou mexer em nada mais só vou pegar ele por dentro aqui e vou compactar vamos compactar vou lá copiar ó eu não vou jogar lá vou mostrar pra vocês aqui ó ó ó eu já tenho ele aqui vendo que eu tava fazendo um teste pra mim ver se esse mapa ia funcionar vou abrir vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês dentro do jogo como que ele tá agora o som tá alto mas eu vou diminuir o som do jogo ó fazendo a teste continuar continuar iniciar vamos lá pode ver que eu não gosto muito de mod então eu jogo quase sem mod e a resolução gente vai dar umas travadinhas que eu jogo em 4k e eu não consigo filmar em 4k beleza ó é o seguinte aqui ó os maquinários que estão dentro do jogo e vocês podem ver cadê a casa entendeu? não tem casa não tem nada ponto de venda você pode ver que tá tudo bagunçado ó tem os animais tem tudo aqui ó tá vendo? eu vou lá visitar um animal olha lá você pode visitar um animal o animal já tá aqui tá vendo? só que tá tudo bagunçado tá vendo? a casa ó onde que tá a casa aqui? mas você não tinha posto da casa lá? não esse aqui é o jogo que eu não mexi ainda tá vendo? é o que tem no mapa então você quer ver o que tem no mapa? é só você entrar aqui você vai ver ó aqui tem ó a loja entendeu? aqui ó aqui ó o posto de combustível aí vocês põe onde vocês quiserem entendeu? aqui a água a água aqui é um pão de venda tá vendo? aqui não é mexeu? então ó onde que ele tá aqui? ó tá vendo? silo da fazenda onde tá aqui ó tá tudo bagunçado tá tudo é que quando eu importo ele cai assim entendeu? esse aqui tá certo ó esse tá certo esse aqui você muda lá no próprio mapa e o calcário vocês mudam também é a mesma forma daquele lá entendeu? o resto é tudo só o o esse pão de venda e a e a loja a loja não tá aqui que eu vou mostrar pra vocês como foi pra modificar ela pra deixar no ponto certo entendeu? ó tá vendo lá a loja? então beleza vou sair porque já tem quase 40 minutos de vídeo vídeo é grande e no 1 vai ser bem detalhado hein? beleza já tá aqui vamos vamos sair rápido sai 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 fechar vamos lá tá aqui copiar tá aqui que não é editado tá vendo? eu vou abrir aqui e jogar aqui ó colar substituir ó substituir beleza? aí tranquilo agora eu vou entrar dentro do mapa do jogo né? e vou mostrar pra vocês ó tá lá carreira 1 pode ver que eu não salvei nada aí ó continuar continuar iniciar vamos lá tem hora que ele errar pra carregar tem hora que demora um pouquinho tá vendo? onde que tá os pontos? olha lá a casa o silo na altura que eu ponhei entendeu? tá funcionando ó olha lá vou mostrar pra vocês tá funcionando tá vendo o silo ó aqui ó quanto que tem dentro do silo beleza? ah outra questão tá vendo que ele tá marcando duzentas? e não é duzentas é cem mil porque tá marcando duzentas? por causa daquele aquele aquele silo extensão que eu tenho no próprio jogo então ele lê que como é uma extensão entendeu? que não tá armazenado aqui mas tá como coisa como 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 suporte dele né? outra coisa gente ó as vendas tá pra me vender de tudo até é esterco líquido esterco normal entendeu? tá pra vender quase tudo ah mas não tá aparecendo semente não semente não tem como eu pôr em cone entendeu? então não vai aparecer que nem a ração de porco ah sobrou muita ração de porco pode vender entendeu? aquela sujeira do porco pode vender? porco sorte sujeira então você ganha dinheiro entendeu? mas beleza vamos fazer um teste aqui ó aqui é o silo vamos pegar um caminhão deixa eu baixar o som aqui que tá muito alto o som tá louco volume dos veículos volume ambiente falta ainda tá louco abaixar o volume melhorou vou ali carregar ah tá lá na frente tá aqui não pode ver que vai ficar tudo aqui ó olha as posição coisa que eu tinha no outro mapa veio parar neles aqui mas beleza dá pra vocês terem um pouco de noção olha eu tô meio apanhando aqui que o que eu tava fazendo um teste no no volante e não instalei agora ele tá meio atrapalhadão entendeu? tá vendo? soja vamos lá encher de soja então tá enchendo então quer dizer o silo tá funcionando o silo é seu tá bom só pra fazer um teste vai dar 50 quase uma hora de vídeo 50 minutos de vídeo é uma explicação meio rápida meio eu não gosto de fazer vídeo assim porque eu sei que demora muito se for sinalizar tem que fazer uns par de vídeo mas e fica chato fica um negócio chato você fica em frente assistindo um vídeo né? não é o jeito que eu a turma pediu o jeito que eu achei pra fazer entendeu? gente agora eu não lembro se é aqui ou lá eu nem testo aqui vamos testar aqui eu acho que é aqui mesmo não é lá mesmo ó uma pinha na minha cara que eu não vi o pão de venda é mole ó lá aqui ó ficou bem encostadinho aqui ó tá vendo? ó lá ó é ó o nome que eu tinha posto aqui ó lá tá vendo? beleza ó se eu der um i ó pode ver que o preço vai começar a subir gente eu ponhei aqui qualquer jeito mas ó ó pode ver que vai bater lá ó ó lá ó ó ó vai bugar que vai bater então é assim 6 quando você estiver editando é procuro ponhar um lugar assim que dê pra qualquer maquinário ó qualquer condução descarregar né vamos posicionar certo aqui e um e põe um negócio mais mais adequado não me recordo o nome do do trem lá que que tem pra descarregar mas vocês entendem né que é a base pra poder descarregar né que tem a peneira tem a tela lá todo beleza? ó gente vou deixar esse vídeo por aqui que já vai dar 50 minutos de vídeo vou tá liberando do jeito que tá aqui se alguém tiver problema de colocar no mapa dele e não quiser usar essa base quiser pôr no mapa dele eu vou dar uma explicaçãozinha rápida saindo daqui já rapidinho o que vocês vão usar no seu mapa vocês vão usar isso o o default itens e o moddesk essa parte aqui tá vendo ó gente vocês tem que deixar do jeito que tá aqui se você mudar alguma coisinha aqui um espaço alguma coisa assim vai dar B ó não vai funcionar entendeu? e essas partes aqui também aqui ó textura e xml aí se vocês for usar isso aqui nos seus mapas o que vocês fazem? deleta esse 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 e esse resumindo deleta isso aqui entendeu? deleta outra coisa gente aqui que é a posição do encontro do shopping viu ó é esse daqui beleza? isso aqui não minto esse daqui ó e esse e esse aqui isso aqui é só não tem altura vocês não precisam por altura que é fácil vocês tá no mapa né? vocês vão ver o x e o z do meio lá não vai ter entendeu? deixa eu ver se eu esqueci mal alguma coisa talvez eu esqueci mas é coisa assim ah outra coisa se vocês for usar essa base do mapa vocês não precisam mexer em nada se vocês for usar em outro mapa vocês tem que deixar a mesma configuração aqui tá vendo ó aqui vocês tem que deixar a mesma coisa que ele vai ler o que? ele vai ler que todos os itens estão na pasta xml que é essa daqui do mapa aqui que eu tava mostrando pra vocês ó pasta xml tá vendo? então vai tá o que? vai tá aqui maps xml vai tá aqui ó mapa de vai tá tudo aqui então ele vai procurar tudo que você precisar vai procurar aqui se vocês modificar alguma coisa que nem eu falo o conselho de usar essa base que essa base aí tá funcional não tá dando problema nenhum se vocês for usar em outro pode ter certeza que o farmland vai dar problema dizer que vai dar problema e dizer que vai dar problema e dizer que vai dar problema a experiência própria não é de hoje com esse mapa entendeu? e e por enquanto é isso pessoal é hoje hoje é quarta amanhã quinta fica aprendendo trabalhar então amanhã quinta-feira eu vou estar postando esse vídeo com esse mapa junto esse mapa tá levinho tá 70Mb tá um teste né uma base teste tá tudo funcional não preciso mexer em nada é só vocês editarem do gosto que vocês querem e põe as posição dos itens seus entendeu? é só mudou mudou a posição daqui do itens mudou a posição daqui que conforme vocês posicionarem as coisas no mapa vai funcionar de boa entendeu? sem problema nenhum que nem eu tava mostrando no jogo tá tudo funcional se você for ver aqui ó o que que tem no mapa ele tá completo tá vendo? aqui ó tudo ponto de venda aqui é água pra você carregar água aqui ó pão de venda pão de venda pão de venda aqui ó biogás é original do jogo viu? lembrando aqui ó o posto também é original do jogo então não vai aparecer nobre só vai aparecer pôr gasolina tá vendo gente? e tô liberando também junto com os cinco animais entendeu? ah não quero não quero animais você pode vender se posiciona em qualquer lugar lá e vende você vai ter dinheiro entendeu? aí e o restante é isso gente ó vou tá liberando esse mapa eu vou deixar já esses dois pontos aqui ó vou deixar do jeito que tá aqui aqui ó vou deixar desse jeito aqui depois vocês se esse é o lugar que vocês querem porque vocês vão vocês vão querer modificar daí vocês modificam pra onde vocês querem beleza? então é isso pessoal ahn curta o vídeo aí que logo logo nós solta outro uns detalhes melhor aí com algumas coisinhas mais mais novas que eu aprendi mesmo fazendo as coisas que nem esse silo de água essas coisas aqui ó é tem umas coisas bem interessante aí pra pra liberar pra vocês aí só que você vai ter de cooperação suas beleza pessoal? até mais fui tchau 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 tchau